Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Os familiares dos jovens desaparecidos há mais de três meses na zona leste da capital ainda buscam por eles. E os PMs apontados como culpados pelo sumiço continuam presos. Os advogados dos policiais contestam as provas apresentadas para culpá-los. No bairro onde os jovens moravam, muita gente prefere não comentar o assunto. Mas a família de Alexi, um dos três desaparecidos há mais de três meses, ainda espera encontrá-lo. Estamos aqui sem trabalhar, sem poder sair debaixo de ameaças. Tive de mandar outro meu filho embora daqui de Manaus porque a polícia só via parando ele, dizendo que ia mandar ele para onde o outro irmão dele estava. Então eu tive de mandar um outro filho meu para fora. O filho da dona Arlete, Alexi Júlio Roque de Melo, de 25 anos, a atendente de caixa, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e o Everton Marinho, de 20 anos, desapareceram no dia 29 de outubro, depois de terem sido abordados por duas guarnições da PM. O caso é investigado pela delegacia de homicídios, mas o delegado do Nova Vitória vinha contribuindo. Só que agora as informações pararam de chegar. Isso tem acontecido? Alguém tem procurado? Nunca mais. Já tem algum tempo que não estão procurando mais. As investigações apontaram o envolvimento de um dos jovens com o tráfico de drogas e nove policiais continuam presos, acusados de serem os responsáveis pelo sumiço do trio. A advogada de defesa de um dos PMs contesta as provas apresentadas. Uma delas é o exame de balística. Esse laudo não tem validade nenhuma por conta disso. E esse lote que ele diz que seria da arma do aspirante Luiz Ramos, já foi utilizado em outros crimes que estão sendo apurados na justiça. A defesa dos policiais militares considera nulos os laudos apresentados no processo, porque, segundo a advogada, eles não foram assinados por pelo menos dois peritos, conforme exige o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, inclusive, vem pedindo a validade de relatórios e laudos que não foram assinados por um perito. Ainda que tenha uma súmula do Supremo dizendo que no processo penal o laudo assinado por um perito seja nulo, ele está ignorando isso. Ela também teve acesso aos mapas dos GPS das viaturas. E eles mostram que os veículos não estiveram no local onde familiares encontraram objetos dos jovens. Além disso, ela contesta o relatório de ligações telefônicas anexado ao processo. Um dos PMs, ele diz que recebeu uma ligação no Zumbi 2 e que um minuto depois ele já foi e fez uma ligação do Jorge Teixeira. Acontece que a distância entre o Zumbi 2 e o Jorge Teixeira é no mínimo 15 quilômetros. Então, como é que alguém consegue se transpor 15 quilômetros em um minuto? Isso é para você entender a fragilidade dessas provas. O Ministério Público e a Corregidoria da PM acompanham o caso, mas nenhum dos órgãos quis se pronunciar sobre o assunto. A polícia prendeu o Fernando Barroso Gomes, de 21 anos, suspeito de participar de uma arrastão e tentar assaltar um policial civil no Grande Vitória, zona leste da capital. Fernando foi preso quando procurava atendimento para o suposto comparsa no pronto-socorro João Lúcio. Os dois fizeram arrastão e pretendiam assaltar uma padaria, mas antes tentaram assaltar um investigador da polícia civil que reagiu e atirou em um deles. Rogério Almeida, de 25 anos, morreu no hospital. Fernando Barroso vai responder por tentativa de latrocínio, roubo e associação criminosa. E hoje foi nomeado o novo delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Quem assume o cargo é o delegado Juan Carlos de Souza Valério, que era diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado DRCO. Ele foi indicado pelo delegado-geral Frederico Mendes. A posse foi na própria Delegacia de Homicídios e Sequestros, na Avenida Grande Circular, na zona leste da capital. Um desmoronamento atingiu cinco casas em Tefé, no interior do estado. O motivo foi a chuva forte. Na rua 15 de junho, bairro Juruá, cinco casas tiveram destruição total com cinco famílias afetadas. Foi uma correria doida, né? Muita gente apavorada. Principalmente quando o pessoal da defesa civil chegaram alertando todo mundo. As pessoas que ficaram desabrigadas foram para a casa de parentes. Foram pelo menos dez pontos de deslizamento aqui no bairro Juruá, após aproximadamente 13 horas de chuva, que iniciou na última quarta-feira. Dezessete casas ainda estão com risco eminente de desabar. A área atingida é de aproximadamente 350 metros. Técnicos da prefeitura e da defesa civil estiveram no local e interditaram as áreas de risco. Essas casas, inclusive, nós já interditamos elas, fizemos um auto de interdição já, orientamos, já tiramos as pessoas de dentro dessas casas já, elas já estão em outros locais. No dia 28 de fevereiro, outras duas casas também caíram devido à forte chuva. E aqui a gente está mais ou menos no meio, né, da 15 de junho, onde está tendo esse problema aqui com essas casas que estão com essas rachaduras. Mas já é possível dizer que não tem condições de moradia já nessas casas. O risco de acontecer algum desabamento, o risco de acontecer alguma morte é muito grande. A chuva durou toda a madrugada. O volume de água registrado nos últimos dias representa 50% do previsto para todo o mês. A justiça suspendeu hoje o induto concedido a Daíl Pinheiro, que tornava extinta a pena que ele cumpria. Ele deve voltar a cumprir a pena de 11 anos e 10 meses por exploração sexual de crianças e adolescentes. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público do Estado. A promotoria entendeu que a Daíl Pinheiro não poderia continuar solto e que não tem direito ao induto presidencial concedido no fim do mês passado. Isso porque não obedeceu a todos os critérios exigidos para que a pena fosse extinta. Um deles é bom comportamento. Foi o próprio Ministério Público que deu parecer favorável ao induto, mas voltou na decisão por considerar que houve um erro quando o comportamento de Daíl Pinheiro foi analisado em apenas um mês, e não durante o período de um ano. O Ministério Público, ao verificar que efetivamente não houve essa análise percusciente, como deveria, recorreu. E graças a Deus, nós temos aí uma prestação jurisdicional no sentido de que se retorne à situação anterior, ou seja, que ele seja recolhido novamente à prisão nos moldes de como estava sendo feito antes. Em junho do ano passado, foram encontrados celulares na cela de Daíl Pinheiro, o que já indica mau comportamento. Inclusive há uma certidão assinada pelo presidente da comissão, onde informa do comportamento péssimo dele e o motivo desse comportamento péssimo, que foi apurado na sindicância e que foram encontrados os celulares na cela onde ele estava preso junto com outros detentos. Inclusive essa mesma certidão, ela o pune com suspensão de visitas, com suspensão de banho de sol. Agora, com a decisão da Justiça, Adaíl Pinheiro, ex-prefeito de Coari e condenado em 2014 por exploração sexual infantil, vai voltar a ser preso e pode cumprir pena em regime fechado. Ele foi processado com ampla defesa, foi julgado, foi condenado, e que ele cumpra a pena que lhe foi imposta. A Procuradoria Geral do Estado realiza seleção para estagiários que estejam cursando a partir do quinto período de direito. As bolsas são de R$ 868,00 e mais o vale-transporte. As inscrições para as vagas devem ser feitas até o dia 24 de fevereiro no prédio da PGE, na Emílio Moreira, na Praça 14. Mais informações pelo site que aparece aqui no seu vídeo ou pelos telefones 3649-3108 e 3649-3190. E hoje atracou em Manaus o décimo navio da temporada de cruzeiros. Dessa vez, são mais de mil turistas que devem ficar na capital até sábado. A recepção foi no ritmo do dois pra lá e dois pra cá. Mais de 1.300 turistas estavam a bordo do navio que veio do Caribe. Era por volta das 11 horas da manhã quando ele chegou ao porto de Manaus. A receptividade é uma coisa que tem significado muito para eles. Eles elogiam bastante a infraestrutura do porto, a cidade, os pontos turísticos. Nós temos o mercado do Oflisboa, temos o Paço da Liberdade, que são pontos de atrativos turísticos para eles também. Esse foi o décimo navio a atracar na capital. A temporada de cruzeiros, que começou em novembro do ano passado, deve durar até junho. Mais de 24 mil turistas são esperados, o que deve movimentar a economia no estado. Esses turistas estão injetando por dia, o gasto por dia, por cabeça, 292 dólares, que é um gasto, na verdade, expressivo. A gente espera com isso chegar no final da temporada, totalizar uma entrada de divisas no valor total de 14 milhões de dólares. Esses alunos de inglês participaram de um projeto de receptividade aos turistas. Vão aproveitar para colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Representa a chance de eu poder praticar o inglês, que eu estudo também, e também fazer alguma coisa pela minha cidade. Esse trabalho que eles têm fora da sala de aula é muito importante. Essa imersão sempre ajuda o aluno e contribui para a formação dele na prática de um idioma. O navio Braimar vai ficar na capital até este sábado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.